Olá, na véspera da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a presidenta Dilma Rousseff participou de encontros bilaterais em Paris. Ela se reuniu na tarde deste domingo com a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg. Na pauta da reunião, estava uma proposta de acordo para conter o aquecimento da terra. Pela noite, Dilma Rousseff conversou sobre o mesmo assunto com o presidente da Bolívia, Evo Morales. A COP21, como é conhecida a Conferência do Clima, será realizada na capital francesa a partir desta segunda-feira, dia 30 de novembro, e vai até o dia 11 de dezembro. O evento contará com a participação de representantes de 195 países. Na última semana, a presidenta Dilma Rousseff criou uma comissão para coordenar a estratégia brasileira de queda da emissão de gases de efeito estufa. E você acompanha toda a cobertura sobre a COP21 na nossa programação e nas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.